Apresentação de uma série de minis escolhidas e separadas, especialmente para participar de eventos de Racing Via Cast. Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. Bom, há algum tempo eu possuo este projeto que é realizar testes nas pistas Hot Wheels, principalmente das minis que tem aquela marca Truck Stars. A marca Truck Stars são minis que a marca Hot Wheels indica como especiais para as pistas, desenvolvidas para as pistas. E até comecei a fazer já uma série de teste com a pista Speedway Howler. Vocês devem estar acompanhando aí agora no canal. É uma cegonha que se transforma em uma grande pista de dois metros de arrancada. Muito legal, está sendo bem interessante. Bom, aí surgiu a necessidade de criar uma equipe de miniaturas e pilotos também para participar de eventos fora do canal, né? Eventos em outros canais de Dia Cast, de corridas de Racing Dia Cast. Então, vamos estar aí apresentando para vocês mais à frente aí quais são os pilotos e quais são as miniaturas separadas para este evento que nós fomos convidados a participar. Vamos apresentar então os nossos pilotos, a nossa equipe Hot Wheels Blumenau Racer. Quais são os nossos pilotos e carros que vão participar da nossa equipe de Racer Dia Cast? Nós vamos trazer aqui o nosso já veterano, Eric Wilson, piloto veterano. Ele vai correr com 69 Dodge Daytona Tunnet. Esse Tunnet é um T-Hunter que é da coleção de 2020. um dos mais bonitos T-Hunter de 2020. Ele aqui está sendo transportado por um Fast Beat, Fast Bad Howler, também de 2020 e também um T-Hunter. Uma bonita peça Truck Teamston Sports da Main Line, né? Muito bonito. nosso outro piloto, mais novato, mas também muito talentoso. Ethan Wills vai correr com esta beleza de Delta Lancia Integrale. Delta Lancia Integrale é novidade em 2021 em perfil branco. Está sendo transportado aqui por um D-Embuser. Esse D-Embuser é uma raridade. Ele é o lançamento em 2016, o D-Embuser, bem interessante. Combinou bastante aqui com este nosso carro. Ele é bem interessante o D-Embuser. E com a cor branca, combinou bastante aqui com o nosso Delta Lancia Integrale. Vai... Ethan Wills está bem representado. Vai correr muito bem com esse cat, com essa miniatura e provando que realmente esse carro é uma fera dos ralis. Então, nada melhor do que pegar um carro desse aí para disputar nessas corridas de racer. E nosso terceiro piloto com um Dodge, um Rodger, um Rodger, um Rodger, um Rodger, um Rodger Bola 8. Está sendo transportado aqui para um The Hallinator. O Rodger Rodger, ele é da coleção de 2021 também. E é meio comemorativo aí, os brinquedos da Mattel. Então, um super representante aí da Main Line para correr nessas pistas. E nós fomos convidados pelo canal Racing Zila. Vamos apresentar aí a participar de um evento que vai se chamar o Rei da Pedreira. O Rei da Pedreira acontece nessa pista de DiaCast do canal. E nós vamos estar participando com esses pilotos e esses carros aqui. Nós temos ainda um quarto piloto que está sendo definido. Talvez vamos colocar ali a Peg Cougar, que é filha do nosso Eric Wilson, para correr lá também neste campeonato e representar o nosso canal lá, Blumenau Race, né? HW Blumenau, Hot Wheels Blumenau. Vou apresentar para vocês aqui então a vinheta do evento para ter uma ideia do que vai acontecer no canal Race Zila nos próximos dias aí. Tchau! 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 Bom, essa é uma novidade bem interessante para vocês. É uma parceria lá com o Race Zila, eu tenho esse projeto já há bastante tempo, de testar as miniaturas e convidou a participar com um hall aí com uma equipe racer, para participar lá do evento dele. E assim vamos fazendo essas parcerias mais à frente Eu vou estar apresentando aqui no canal o desempenho da nossa equipe Com um feedback rapidinho para vocês Do que está acontecendo lá no evento E se estamos se despontando bem ou não Nesse evento de Race DiaCast muito legal no canal RaceZilla Se você não está inscrito, se inscreve lá no canal Dá uma olhadinha no nosso evento, bem interessante o canal Inovador aqui no Brasil, bem interessante Gostou? Deixe o seu like, se inscreva no canal Compartilhe o que você acha dessas aventuras de DiaCast Em Downhill, que o pessoal fala Corridas com os carros em Downhill Vamos estar mais à frente fazendo os nossos testes com as pistas Eu não quero fazer o DiaCast totalmente Mas fazer o teste com as pistas Principalmente com os Tuck Stars Mais à frente, a nossa equipe HW Glumenau Racer vai estar participando contra os Tuck Stars Desse ano, a série Tuck Stars 2021 desse ano Vamos ver como é que fica lá Essa equipe contra os Tuck Stars da Hot Wheels Um abraço, até a próxima Vamos lá Tchau 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 Tchau